O disputado rebanho gaúcho da fronteira faz bastante sucesso na cadeia produtiva da carne, mas ele tem espaço para avançar se os pecuaristas adotarem mais tecnologia de suplementação. O Cairo Rodrigues agora conversa com o supervisor técnico comercial da ADSM, Emerson Soares, que é médico veterinário e especialista em pecuária de corte a pasto. Cairo. E o Emerson está aqui conosco participando do programa Noticiário Tortuga, conversando com a gente direto de Bagé, no Rio Grande do Sul, o Emerson, que também é médico veterinário com doutorado em zootecnia. Bem-vindo aqui ao Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Bom dia, ouvintes do Noticiário Tortuga. É uma satisfação estar conversando com vocês hoje. Vamos lá, então. Vamos falar da pecuária. Com certeza. E falar principalmente de bezerros, que é o nosso assunto de hoje. Os bezerros que estão cada vez mais valorizados aí no mercado e os produtores precisam dar uma atenção especial a isso para terem um bezerro de qualidade que seja e um produto que dê rentabilidade para a sua propriedade. E aí no Rio Grande do Sul, Emerson, quais as estratégias que os produtores estão usando para produzirem esses bezerros com melhor qualidade? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas propriedades focadas na produção de terneiros. Então, propriedades que estão agora, no momento, finalizando a aparição e que irão produzir terneiros, seja para os seus próprios sistemas de recria e de engorda, ou uma boa parte dessas propriedades produz terneiros para vender esses terneiros em abril, em maio, ou então depois dos passagens de enviado. Então, a gente tem um volume importante de propriedades voltadas para a cria. Aqui a gente ainda vê uma estratégia que é a do Crip Feeding, ainda sendo pouco utilizada nessas propriedades. Então, esse sistema de suplementação, para uma categoria que tem uma alta capacidade de resposta, tem uma alta capacidade de conversão alimentar, que está extremamente valorizada hoje no mercado. Hoje a gente tem muita busca num terneiro de alta qualidade, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso valoriza muito essa categoria, que a gente tem uma alta busca, e a gente tem muito espaço ainda para ganhar em quilos desse terneiro no desmano. E das estratégias que a gente vê com maior capacidade de influenciar nesse peso a desmama, é a utilização do Crip Feeding, que infelizmente ainda é muito pouco utilizado nas nossas propriedades. O Crip Feeding ajuda o bezerro a ser um animal mais robusto, mas também ele auxilia, por exemplo, numa época muito seca. A utilização do Crip Feeding é uma fonte suplementar de comida para esse terneiro, e que, consequentemente, as vacas acabam produzindo menos leite, porque a gente tem um período de estiagem, a gente acaba tendo uma menor produção de pasto, com uma relativamente menor qualidade também, isso influi na produção de leite dessa vaca. E nós tendo o Crip Feeding, nós tendo essa fonte suplementar de comida para esse terneiro, a gente pode ter um desempenho melhor dele e uma relativa menor dependência da produção de leite da vaca. E isso, consequentemente, vai influenciar no peso desse terneiro a desmama. E outro ponto muito importante da utilização do Crip Feeding, é nós já termos esse terneiro se alimentando de uma fonte de concentrado, e caso a gente precise ou fazer um desmame precoce, ou fazer um desmame antes do que seria normal dentro da propriedade, a gente já tem esse terneiro adaptado, com o rumen bem desenvolvido, e que vai andar melhor no desmame. Mas é importante também o produtor ficar de olho que não é só instalar o Crip Feeding, é ter uma estratégia correta de utilização, senão ele não tem resultado nenhum, né? Uma das estratégias que pode ter um maior efeito, uma estratégia de suplementação, um maior efeito dentro das propriedades é o Crip Feeding. Mas ela é uma das mais fáceis de dar errado. Por quê? Nós estamos tirando o terneiro do que é o seu natural, que é ele ir se alimentar de leite da vaca e depois ele vai começar a pastar. E nós estamos querendo que esse terneiro vá até o coxo e comer um suplemento. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o coxo muito bem organizado, uma boa área de lazer para esses animais, um muito bom suplemento, um muito bom manejo de coxo para o que que aconteça? Que esse terneiro deixe de estar lá se alimentando na vaca e ele vá até o coxo e comece a experimentar aquele suplemento e aí então ele comece a comer. Então, por isso que a gente tenta tanto assim nos projetos que a gente começa a trabalhar com o Crip Feeding, a gente está dentro das propriedades, está acompanhando, está fazendo um serviço junto dos produtores para que a gente garanta que, juntamente aos produtores, a equipe de campo das propriedades, que a gente faça algo bem organizado e que esse Crip Feeding realmente vá funcionar. Para a gente não ter nenhum tipo de frustração, seja ela pessoal, seja ela zootécnica dentro da propriedade. E no programa Noticiário Tortuga Online, lá no YouTube, se você for lá no YouTube e digitar Programa Noticiário Tortuga Online, você vai encontrar um programa especial sobre Crip Feeding, que a gente te dá dicas de instalação, de manejo e de como criar uma estratégia de suplementação para esses bezerros. Então acesse lá no YouTube o programa Noticiário Tortuga Online, que você vai poder assistir esse programa especial sobre Crip Feeding. Emerson, mais uma vez quero te agradecer aqui pela sua participação no Noticiário Tortuga e voltamos a nos falar em breve. Bem, Caio, muito obrigado. Agradeço a oportunidade e os produtores nos consultem, consultem a nossa equipe de campo, que a gente está disponível para auxiliar nos projetos e a termos uma pecuária mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto